Coruja ou Coranhosa O que é que é? tem O que é isso? oi 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 o É que ela faz rango, né? É, é doceira, é É porque aqui não ganha muito, não enfeita É bonito ele vai, tá? É? É, 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 é 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 É, é É, é É É É Boa noite. 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 Oi, tem um bicho calco aí. Oi, tem um bicho calco aí. Olha que bacana lá, tem que ligar, tem que pegar uma cordeira. Oi, que joia. Ai, vamos para fazer depois. Ali, mãe. Olha, esses. É bom porque você não descobre nada, né? Olha lá. 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 Eu vou moei bem com uma cordeira lá embaixo. Dalímeda duas para frente e uma para trás. A CIDADE NO BRASIL